Vem com vocês! Olá, olá! Olá a vocês seguidores e seguidoras da Rede Pedagógica! Tô aguardando aqui o pessoal entrar ao vivo. Oi, Luziene, tudo bem? Dijara, Leide, Tia Aninha, tudo bem, gente? Gente, o que vocês estão arrumando aí nessa sexta-feira? Olá, Vitor, Denise, Alexandra, Carla, Ismael, Patrícia, tudo bem, gente, com vocês? O que vocês estão arrumando aí nessa sexta-feira? Todos vocês que estão acompanhando essa live estão em isolamento social, estão em casa ou estão trabalhando em casa? Fala aí nos comentários! Oi, Elimara, Solange, olá! Muita gente aqui também de outros países. Olá, gente! Bem-vindo à Rede Pedagógica! Olá, Caroline, Karina, Letícia, o que vocês estão arrumando, gente, nessa noite de sexta-feira em casa? Fabiana, de Arapiraca, Alagoas, Priscila, Ramos, Drica, Oi, Débora, não vou te mandar só um oi, vou te mandar um beijo! Oi, Débora, tudo bem? Guadalupe, Guadalupe, de onde você é, Guadalupe? Pessoal de férias, pessoal trabalhando em casa, estudando, Eduarda estudando muito também e a Drica aqui assistindo a gente. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, né? É o que eu desejo para vocês. Olha só, a Monique está assistindo novamente os vídeos da primeira semana na Rede Pedagógica, que bom, Monique! Grace, Luciene, Kelly, muita gente! Olha, a professora Sara está compondo! Sara, você vai mandar esse vídeo para a gente, né? Para que a gente possa conhecer suas composições. Lusânia, de Paulo Afonso, Bahia. Muita gente aqui também de outros países. Acompanhando a gente. A Márcia está na quarentena com o Mozão. Núbia, Silvânia, Afonso, Rosa, Raquel. Sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica. Elisângela, também de Pernambuco. E Tia Jéssica, de Alagoas. Muita, muita, muita gente acompanhando aqui, gravando aula, EAD, né? Como é o caso da Leide. Oi, Alexandra! Que bom que você faz parte aqui da Rede. Nós é que amamos vocês! Então, gente, eu resolvi abrir uma live, né? Porque agora eu não consigo viver sem vocês. Eu já estava com saudade. A programação da Primeira Semana Rede Pedagógica. Ela encerrou na quarta-feira, quando a gente teve uma aula bônus com o Paulo Tati. Mas nós estamos ansiosos para revê-los. E eu espero que possamos revê-los, todos, no nosso evento que começa no próximo domingo. Ou seja, hoje é sexta, né? Depois de amanhã. No domingo começa a primeira semana, idiomas, EAD. Isso mesmo! Para quem quer aprender inglês, espanhol, francês e alemão, nós teremos uma semana de programação juntos. Então, eu vim saber se vocês já se inscreveram, se vocês têm alguma dúvida. Oi, Gessiane, que bom! Gisele, olha, Gisele já se inscreveu. Gente, então, eu vim para falar da primeira semana idiomas, EAD. Eu recebi e-mails, WhatsApp, mensagens inbox no Facebook, no Instagram. A nossa equipe trabalha todos os dias para respondê-los. Mas eu sempre dou uma olhada nas mensagens para ver o que vocês estão falando, o que vocês estão pedindo. E muita gente tem dúvidas, né? Sobre como vai ser essa semana. Até porque muita gente está acompanhando agora a rede pedagógica e não participou da programação com a gente da primeira semana rede pedagógica, tá? Olha, a primeira semana idiomas, EAD, ela vai ser uma formação online e gratuita. Assim como nós fizemos a semana rede pedagógica, viu? Então, é um curso online e gratuito com certificado de 80 horas. Todo mundo pode participar, tá? Tanto vocês que estão aqui na rede pedagógica com a gente, como também outras pessoas que vocês queiram convidar para participar dessa programação. É claro que é muito bom que a pessoa siga o Instagram aqui da rede pedagógica, né? Porque a gente sempre posta os avisos e as lives desses eventos acontecem aqui também. Mas está todo mundo convidado. E nem precisa ser professor, nem precisa trabalhar em escola para participar. Afinal de contas, o tema de que nós vamos falar na primeira semana idiomas EAD é um tema que é legal para todo mundo. Afinal de contas, nós vamos aprender juntos. Idiomas. Então, quais são os idiomas que você encontra na primeira semana rede pedagógica? Inglês, espanhol, francês e alemão. Idiomas que muitas das vezes as pessoas querem aprender, não tiveram oportunidade de aprender ainda, né? A gente sabe que nas escolas, agora que as línguas estrangeiras estão se fortalecendo mais, principalmente no mercado privado. No ensino público, essa questão do ensino de idiomas existe, é garantido por lei, né? Mas a gente ainda tem muita defasagem e quase sempre a carga horária não é suficiente para desenvolver um bom trabalho. Nas escolas particulares, isso está mudando. A gente tem, inclusive, no Brasil, principalmente nas capitais, um movimento recente, muito forte, de escolas bilíngues. Tem alguém aqui na live com a gente que trabalha, que já trabalhou numa escola bilíngue ou que tem perto de casa, no município, uma escola que já trabalha nessa perspectiva bilíngue? Então, gente, a educação bilíngue mesmo, a educação bilíngue propriamente dita, ela tem muitas particularidades, né? Mas é claro que para a gente atuar na educação bilíngue, a gente precisa ter conhecimento de um outro idioma, não é isso? A gente precisa saber um outro idioma. Estudar um outro idioma abre muitas portas, não apenas profissionais, oportunidades de trabalho, né? Tem gente que pensa assim, Ah, eu vou aprender inglês porque eu quero viajar. Isso é muito legal. Afinal de contas, você vai poder fazer uma viagem muito mais interessante se você conhecer o idioma do país para o qual você vai viajar. Mas veja bem, aprender um outro idioma vai muito além disso, de nos oportunizar uma viagem mais interessante, mais agradável. Quando a gente aprende outro idioma, a gente se abre para outra cultura. Veja bem, se nós temos excelentes escritores que escrevem, né? Com a língua portuguesa, se a gente aprende um outro idioma, você consegue imaginar que abre assim um novo mundo? Por exemplo, se você estuda inglês, você conhece livros em português, você conhece filmes em português, você até acessa conteúdo de fora quando é traduzido, né? Mas imagina, quando você aprende um outro idioma, você tem acesso a uma gama de informações, de conhecimento, de cultura que antes você não tinha acesso, né? E olha, é realidade para muitas pessoas hoje aprender não apenas um, mas vários idiomas. Antigamente, a gente até poderia dizer assim que era raro ou que era uma coisa muito chique, luxo, né? A pessoa saber falar o idioma nativo, no nosso caso, o português, e saber falar dois outros idiomas. Mas hoje em dia, está se tornando comum. As pessoas estão investindo nisso, nesse tipo de formação, de aprendizado. Tanto é que essa perspectiva, né? Está chegando na escola básica, na escola regular, na educação básica, eu quis dizer. Então, hoje o sistema de ensino compreende o tanto que é importante os nossos filhos, os nossos alunos, terem acesso, desde cedo, desde a educação infantil, ao aprendizado de um outro idioma, e às vezes até mais de um idioma, né? Comumente, a gente vê nas escolas o ensino do inglês, mas a gente tem também o espanhol e tem escolas que trabalham com mais de um idioma, certo? E muitas escolas, ainda consideradas de ponta, né? Trabalham com outros idiomas, né? A gente tem o alemão, que é uma língua muito importante. A gente tem também o francês, porque, não sei se vocês sabem, o francês, ele não é falado só na França. A gente, a princípio, pensa, ah, francês. Então, eu vou aprender francês, ah, por que que eu vou aprender francês se eu não tenho vontade de ir para a França, por exemplo? A língua francesa é falada em muitos países, muitos mesmo. Então, quando a gente aprende um outro idioma, a gente ganha, gente, assim, em escala, em escala, acesso a um outro universo que antes a gente não acessava. E nós, professores, precisamos investir nesse tipo de fornação, precisamos investir nesse tipo de formação. É claro que estudar um outro idioma, você não vai ser fluente ou não vai aprender o suficiente em uma semana, como a gente vai ter aqui a semana de idiomas EAD, tá? Uma semana não vai torná-lo fluente, mas vai ser uma semana para você conhecer sobre esses idiomas, para você saber mais, para você entender como que é a metodologia de ensino e de aprendizagem desses idiomas, para que você possa até identificar por que idioma você gostaria de começar a estudar. E olha, gente, quem começa a estudar um outro idioma não para, e aí, fica mais fácil até estudar mais idiomas, porque quando você estuda o inglês, por exemplo, você vai ter mais facilidade para aprender o alemão, e você vai desenvolvendo a sua inteligência, a sua cognição como um todo. Existem estudos que dizem que quando a gente aprende um outro idioma, a gente não só tem o ganho daquele aprendizado pontual, que é o de aprender uma outra língua, falada e escrita, mas a gente também desenvolve a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. Por quê? Porque a língua é um elemento muito complexo e ela mexe, de fato, com todos os aspectos do nosso cérebro, da nossa inteligência, memória, a gente desenvolve a memória e nós precisamos investir nesse tipo de atividade, de aprendizado, até para a gente manter a memória boa ao longo dos anos, porque a gente vai envelhecendo, a gente não sente uma perda de memória, perda de capacidade de concentração, quando a gente se mantém ativo, quando a gente está estudando, e estudar idiomas é ótimo por isso, a gente está sempre revigorando o nosso cérebro, então a gente mantém a nossa saúde mesmo, cerebral em dia, porque a gente está ativo, a gente está disposto, a gente coloca tudo que a gente tem condição de realizar em exercício, em prática, então isso é muito bom, nós temos outros idiomas, é verdade, quando vocês estão falando aqui nos comentários, tem também o italiano, que é muito legal, chinês, japonês, nossa, quando eu era pequena, a gente falava em estudar inglês, espanhol, no máximo, sabe? Mas hoje eu tenho amigos que estudam, por exemplo, chinês, japonês, e não estudam essas línguas só por curiosidade, por curiosidade, também, mas por quê? Porque por meio desses idiomas, eles conseguem acessar culturas, produtos, serviços, informações, conhecimento, a respeito dos quais eles têm bastante interesse, inclusive no mundo dos negócios, o chinês, né, é uma língua muito importante, afinal de contas, a China é uma potência mundial, econômica, pedagógica, então quem trabalha com negócios, business, administradores de grandes empresas, tem investido nesse tipo de formação, e a gente quis trazer esse tipo de discussão aqui para a rede pedagógica, porque a função da rede pedagógica é justamente essa, compartilhar, distribuir, socializar, nós queremos que vocês estejam antenados em relação a isso, a importância de estudarmos um outro idioma, para que sejamos professores preparados para dialogar com gerações que parece que já nascem aprendendo, veja bem, eu tenho filho de 7 anos de idade, e mesmo sem ter necessariamente feito um curso regular de inglês, ele conhece muito do vocabulário da língua inglesa, por quê? porque eles estão na internet, usando computador, celular, na escola tem aula de inglês, esse ano a escola está trabalhando com uma carga horária diferenciada, não é exatamente uma escola bilingue, mas ela está trabalhando com um projeto bilingue, então imagine, se eu que sou mãe, que sou professora não me atualizar, daqui a pouco eu perco a capacidade de dialogar com ele sobre essas coisas, as crianças hoje acessam conteúdos de outros países pela internet, e isso é muito bom, é muito bom, e a gente não pode ficar para trás, né? O pessoal está falando aqui também de libras e de braile, lembrando gente que libras é um idioma oficial, é uma língua oficial do Brasil também, viu? Porque libras é a língua brasileira de sinais, não é isso gente? Então, quando a gente estuda libras, a gente não está necessariamente estudando um outro idioma, até porque vocês sabiam que as línguas de sinais, elas são diferentes nos países? Libras não é uma língua universal, se você aprende libras, que é a língua brasileira de sinais, se você chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, e for utilizar os mesmos sinais de libras, eles não vão entender, porque em outro idioma a linguagem de sinais é diferente, você sabia disso? Então, imagina, se você estuda libras, língua brasileira de sinais, você pode até estudar uma língua de sinais de um outro país, e certamente para estudar uma língua de sinais de outro país, você precisará ter conhecimento do idioma daquele país, por quê? Porque mesmo a língua de sinais, ela guarda algumas correlações com o idioma do país, é por isso que não é igual, porque a língua tem muito disso, da cultura, né? Então, assim, a língua brasileira de sinais, você não pode falar ela no mundo inteiro, se fosse assim, seria muito fácil, a gente poderia dizer que libras era um idioma universal, aí você aprendia a língua de sinais e podia rodar o mundo inteiro falando libras, mas não é o caso, até em outros países a língua de sinais muda, vocês sabiam disso, gente? Não é universal, não, olha só a sigla, libras, língua brasileira de sinais, né? Houve, há algum tempo atrás, uma proposta de criação de um idioma que fosse universal, não sei se vocês se lembram disso, se vocês já pesquisaram a respeito, ele não foi difundido o tanto que se esperava, que era o Esperanto, vocês lembram disso, gente? Eu me lembro do Esperanto porque essa discussão, não sei exatamente as datas em que ele passou a ser criado, utilizado, difundido, mas quando eu era adolescente eu achei muito legal porque eu lembro de notícias a respeito do Esperanto que se propunha a ser uma língua universal, que seria falada em vários países, né? Se vocês pesquisarem na internet sobre o Esperanto, vocês vão ver a respeito disso, né? Mas como vocês podem ver, nem todo mundo conhece, nem todo mundo ouviu falar, foi uma proposta assim, que não teve a abrangência a que se propunha. Então, mais uma vez, a gente vê o tanto que é importante a gente aprender o idioma de outros países, porque é muito difícil você estabelecer uma língua que possa ser utilizada por todos, porque a língua tem isso, ela tem traços da cultura, do jeito das pessoas, né? Então, assim, é muito difícil você querer estabelecer sobrepondo a língua dos países, os idiomas, um outro idioma, né? Isso não funciona porque tem muito da identificação, das raízes, da história. Então, a gente é que precisa se dar essa abertura, não, eu vou aprender um outro idioma. Quando a gente faz isso, a gente ganha muito, 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 muito em conhecimento, visão de mundo, a gente realmente se desenvolve mais e você pode pensar assim, ah, sei lá, né? Acho que alguém pode pensar assim, eu tô falando até porque eu já pensei assim, ah, eu tô velha pra isso, aprender a falar um outro idioma nessa altura do campeonato, ah, eu não tenho disposição, ou eu acho que eu não tenho mais inteligência pra isso, por exemplo. Mas olha, gente, todo mundo aqui é muito jovem e pra aprender algo novo basta estar vivo. Nós que trabalhamos na área de educação, a gente não pode se deixar levar por esse tipo de pensamento, senão a gente fica estagnado, não é? Então, olha, todos vocês, certamente alguns até já conhecem, já estudam, mas todo mundo tá convidado a participar com a gente a partir de domingo da primeira semana Idiomas EAD. E, gente, por que que é a primeira? Porque é a primeira, lógico, e claro, porque a gente pretende fazer muitas outras. Então, se você continua aqui com a gente, você vai ter outras oportunidades de continuar se desenvolvendo no aprendizado de idiomas, de outras línguas, línguas estrangeiras, tá? Então, nessa primeira semana, nós vamos trazer professores, especialistas, para que vocês possam aprender um pouquinho, mas um pouquinho, gente, que vai ser muito importante, porque esse pouquinho, ele pode abrir a tua cabeça, abrir a tua visão, abrir o teu coração, para uma vontade muito maior de aprender mais sobre o idioma específico, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre inglês, sobre espanhol, francês e alemão. Érica, eu vou aprender a falar? Ah, com certeza, você vai aprender a falar algumas palavras, com certeza. E nesse curso, gente, porque é um curso, é uma formação ao longo da semana, mas vocês que já conhecem a rede pedagógica, sabe que a gente estrutura um curso lá na plataforma RPAD. Esse curso vai ter vídeo-aula, vai ter material didático que você pode baixar e salvar para ler depois ou para ler durante o curso, você vai poder imprimir esse material em forma de apostila e eu espero que seja uma experiência riquíssima, que realmente seja assim, uma experiência divisora de águas para você. E aí, quem sabe, depois desse isolamento social, porque a maioria de vocês compartilharam comigo que estão em isolamento, quem sabe, quando tudo voltar ao normal, você já não está pensando diferente até na sua sala de aula. E hoje em dia, para a gente estudar outro idioma, a gente nem precisa sair de casa, é muito fácil, nós temos excelentes cursos online e aqui na rede pedagógica nós teremos curso online para você estudar continuamente um idioma, organizado por semestres, igual em escola de inglês, que vocês ouvem falar, você pode fazer em casa mesmo, no seu computador. e quando você faz em casa, não tem deslocamento, fica muito mais fácil, certo? E o curso aqui, na rede pedagógica, vai ser, gente, com professores sensacionais, inclusive, professor que mora no exterior, professor de outros países, que vão poder compartilhar desse conhecimento com vocês, o que vocês acham? Olha, Lusânia, não é possível baixar as aulas, mas você também não precisa, porque toda vez que você participa de um curso gratuito aqui na rede pedagógica, você tem seis meses para acessar. E, gente, seis meses porque é o parâmetro que a gente utilizou inicialmente, mas, assim, se a gente está oferecendo um curso gratuito para vocês, a gente não tem impedimento nenhum, problema nenhum de estender, por exemplo, o teu acesso ao curso se você precisar, né? Mas o que vai ser legal mesmo é participar ao vivo a partir de domingo. Por quê? Porque a gente vai ter várias lives assim, como essa que a gente está fazendo agora com os professores, com pessoas de outros países, então, eu acho que vai ser muito legal, tá bom? Para quem está chegando agora, a gente está falando da programação que começa no domingo, que é a primeira semana Idiomas EAD, onde nós vamos aprender juntos, é gratuito, tá, gente? Não paga nada. A gente vai aprender junto um pouquinho de inglês, espanhol, francês e alemão, para que, quem sabe, você possa despertar o interesse por estudar um outro idioma, tá bom? A gente pode chamar essa semana de uma semana de degustação, vai ser uma semana saborosa, isso mesmo, saborosa, onde a gente vai poder experimentar com diversos sentidos o que é acessar uma outra cultura por meio do aprendizado de um novo idioma, viu? Sim, quem participar dessa formação, desse curso que começa no domingo, que como eu disse, é gratuito, vai ter um certificado, viu, gente? Certificado de 80 horas, para quem acompanhar toda a programação, participar das lives, assistir as aulas, lembrando que a gente tem esse horário marcado das 19 horas, mas você pode assistir depois. Se você não pode assistir à noite, por exemplo, porque a noite é um momento que você reserva para estar com a tua família, tudo bem, você pode assistir no dia seguinte ou até nas outras semanas depois, se você preferir, se você tiver com muito trabalho agora, só não deixa de se inscrever, tá? Para que a gente possa disponibilizar o seu acesso ao conteúdo, combinado? Não, o certificado também não é pago, viu, gente? A gente sempre fala muito isso aqui na rede pedagógica, por quê? Eu também sou professora, eu sou pedagoga, e eu vejo muito curso online na internet que é gratuito, mas depois que a gente faz o curso, aí tem uma surpresa, a gente tem que pagar pelo certificado. Aqui na rede pedagógica não é assim, tá? Toda vez que a gente disser para vocês que é gratuito um curso, o seu certificado vai ser gratuito também, porque a gente sabe que é seu direito ter acesso ao certificado de um curso que você já fez. Você vai encontrar cursos pagos na rede pedagógica? Sim! Lá na plataforma RPAD você tem também cursos pagos, você pode pagar para fazer, mas quando a gente traz para vocês uma formação gratuita, ela é gratuita na inscrição, gratuita no decorrer do curso, certificado gratuito, você é atendido pela nossa equipe se você precisar também, tudo gratuitamente, tá bom? Ah, aí sim, eu já vou falar do que a Simone disse aqui nos comentários, tá bom? Olha, o link da inscrição, eu vou pedir para eles colocarem o link da plataforma aqui nos comentários, tá bom? Mas aqui no Instagram da rede, você acha esse link em todo lugar, gente. Ele está lá no link da bio, ele está nos stories, todo dia a gente coloca nos stories e ele também já está nos destaques. Vocês sabem o que são os destaques? Gente, quando eu comecei a mexer com o Instagram, eu custei aprender esse negócio de link na bio, link na bio, eu nunca sabia onde era o link na bio. O link na bio é um link azul que tem perto da foto de perfil. Quando você entra no Instagram da rede pedagógica, não tem a bolinha lá com a nossa logomarca? Aí tem lá rede pedagógica e tem um link azul que é de clicar. Aquele é o link na bio. Agora você já sabe, todo mundo já sabe. Os stories são essas bolinhas que a gente gosta de assistir, que todo mundo publica todos os dias. E os destaques são as bolinhas que ficam lá no perfil fixas, que mesmo depois de 24 horas, elas não somem. São os destaques que ficam lá para você assistir. e lá tem um destaque escrito Primeira Semana Idiomas EAD. Aliás, acho que não está escrito tudo isso porque é muito comprido. Está escrito Idiomas EAD. Tá bom? Aí quando você vê o story onde tem a propaganda da semana, a gente sempre põe uma seta, né? Mas se você não sabe, é só você arrastar o dedo assim na tela do celular que ele já vai abrir o site para você se inscrever. Tá bom? Obrigada, Rosineide. Nossa, Amanda, é sério. Eu custei aprender a mexer com o Instagram. Eu tinha até um pouco de resistência porque eu não sabia onde clicar, onde que ficava nada. Aí quando eu aprendi, foi um alívio. E eu sei que tem muita gente que está chegando no Instagram agora porque só usava Facebook, WhatsApp e a gente está sempre aprendendo, né? Gente, ah, tá, o certificado. O certificado, ele não chega na sua casa. Seria ótimo. E se eu pudesse levar e tomar um café com cada um de vocês, eu iria. Mas, gente, como o curso é online, o certificado é online também, tá? Quando você termina um curso gratuito aqui na rede pedagógica, e muita gente aí já terminou, já sabe que é verdade. Quando você termina o curso, aparece lá no seu curso um botãozinho emitir certificado. E aí quando você clica nele, o certificado aparece na tela, você pode salvar no seu computador e mandar imprimir. E eu vi que vocês gostam de imprimir, né? Muita gente que participou da primeira semana na rede pedagógica imprimiu o certificado e tirou foto. Eu vou até publicar algumas fotos que eu recebi no feed. E o pessoal sempre coloca nos stories também, tá bom? Então, o certificado ele é digital, mas ele tem o mesmo valor, gente, de um certificado que você receberia em mãos. Até porque você pode imprimir. E é um certificado muito sério, viu? Ele tem um QR Code pra que possa ser confirmada a autenticidade do documento. Então, se você apresentar, por exemplo, esse certificado numa entrevista de emprego, eles têm como saber se é um certificado verdadeiro ou se é um certificado, sei lá, falsificado. porque tem um QR Code e aí tem como, viu? Conferi. Quem não conseguiu ainda acessar o certificado da primeira semana Rede Pedagógica, anota aí um e-mail que eu vou passar. É só mandar um e-mail para suporte arroba rp é a d rp de Rede Pedagógica é a d de Educação à Distância suporte arroba rp é a d ponto com ponto br Você manda um e-mail, diga o teu nome, o seu e-mail de inscrição no curso que eles vão te orientar e se precisar até mandam um certificado para vocês. Tá bom? E na semana de idiomas vai ser do mesmo jeito. A gente vai ter curso de domingo até sábado. Ou seja, do dia 26 até o dia 2. Não é isso a produção do dia 2? Até o dia 2. Então, de 26 de abril até o dia 2 de maio a gente vai ter programação. Todo dia uma aula diferente e lives aqui no Instagram. Quando terminar a semana você vai ter direito a um certificado de 80 horas. Olha, quem chegou agora não perdeu, viu gente? Quem chegou agora ainda pode participar do curso da semana Rede Pedagógica que passou. Agora que a semana já passou, ela virou um curso online que continua sendo gratuito e está lá. É só você se inscrever, fazer o curso todo que você vai ter direito ao certificado, tá bom? Oi Joyce, se você ainda não conseguiu emitir o certificado, manda um e-mail para esse e-mail que eu falei, tá? Não é, não, o fato de você não ter assistido ao vivo não interfere no seu direito ao certificado. Inclusive, gente, quem não assistiu nada até agora, ah, eu me inscrevi, mas eu esqueci. Ah, mas eu não quis fazer na semana passada. Não tem problema, você tem seis meses para fazer o curso e emitir o seu certificado, tá bom? A semana de idiomas vai ser da mesma maneira, ok? Começa no domingo e termina no sábado. A gente tem lives aqui no Instagram a partir das 19 horas e as aulas são disponibilizadas na plataforma para vocês. Todos esses cursos gratuitos vocês encontram em www.rped.com.br E o e-mail para quem tem dúvida sobre o certificado é suporte arroba rped.com.br Combinado? E lógico, né, gente? Tem gente aqui que já falou, acho que foi a Simone que falou. A gente já está preparando a segunda semana rede pedagógica para vocês, foi uma experiência singular, a gente gostou muito mesmo, foi muito além das nossas expectativas, a participação de vocês, a dinâmica com os professores, muito carinho que vocês nos enviaram diariamente e nós já estamos preparando a segunda semana rede pedagógica e podemos dizer, inclusive, que o tema da segunda semana rede pedagógica foi escolhido por vocês, isso mesmo, porque o pessoal sugeriu tanto temáticas relacionadas a essa área que o tema da segunda semana rede pedagógica será educação especial e inclusiva. Nós já estamos convidando e trazendo, inclusive, para a nossa equipe os melhores especialistas em educação especial e inclusão do país, para que a gente possa oferecer para vocês um curso de ponta. Não é porque é gratuito que é qualquer curso, não. A gente realmente vai atrás dos melhores, para a gente oferecer para vocês uma formação de ponta. E o que a gente pode discutir, por exemplo, numa semana sobre educação especial e inclusiva? Nossa, tanta coisa, né, gente? A gente pode falar de transtornos, não é isso? A gente pode falar de acessibilidade. Então, assim, são muitos os temas que podem ser trabalhados nessa semana. A gente ainda está recebendo sugestões, se você quiser, você pode mandar a sua. Tá bom? Vou repetir o site para vocês. www.rped.com.br Se você não estiver decorando as letras, é só você pensar nas iniciais de rede pedagógica, que é o R e o P. E é a D, de educação à distância. Por isso que é, gente. rped.com.br. Tá bom? Olha, a gente tem lá quase uma dezena de cursos gratuitos e todos com certificado. Ok? Então, estou esperando vocês no domingo, na primeira semana, Idiomas EAD. Espero que vocês já se inscrevam também na segunda semana Rede Pedagógica em maio. Quem não participou da primeira semana Rede Pedagógica ainda pode participar e garantir certificado. E quem não conseguiu ainda emitir o certificado, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai oferecer suporte para vocês. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver o que mais eu posso responder para vocês que eu não percebi. Lembrando aqui o site www.rp.com.br A professora Débora Munhoz arrasou aqui com a gente na primeira semana Rede Pedagógica e o curso dela de musicalização infantil que está lá no site da RPAD está bombando. O pessoal está amando o curso da Débora, vale super a pena. Lembrando que quem participou da semana tem direito a desconto para fazer o curso e não é descontinho, não é descontão. Desconto de 60% para fazer os cursos completos. Se você tiver dúvida pode mandar um direct para a gente que a gente te orienta, tá bom? Muitas mensagens. Oi, Rosineide, um alô aí para Pernambuco, Guaraci. Auriane, não fique triste se você concluiu o curso, a gente te ajuda a emitir o certificado. É só escrever um e-mail para a gente, como eu disse, tá bom? E você, Lucilene, pode corrigir o seu nome no certificado. Manda um e-mail para esse endereço também que a gente te orienta na alteração do nome, tá bom? Lucilene, né? Então, é suporte arroba rpead.com.br E, gente, quem ainda não se inscreveu, quando for se inscrever, coloca o nome completo, porque do jeito que você escreve o nome, na hora de se inscrever, o nome sai no certificado, tá bom? Mais elogios aqui para a professora Débora de musicalização, quem participou da primeira semana está recomendando as outras semanas, porque foi show mesmo, foi legal, a gente se divertiu, a gente aprendeu muito, mas a gente se divertiu tanto, não foi? todo mundo que assistiu às aulas tem direito ao certificado, tá? Os cursos estão todos em www.rpead.com.br Tem gente que gostou tanto que está fazendo de novo, gente, não conseguiu nem esperar a outra semana começar, essa que começa no domingo e já está fazendo de novo todas as aulas, viu? Como eu disse, quem não participou pode participar, o link para a inscrição da Semana de Idiomas está na bio, está nos destaques, está nos stories e você pode mandar um direct para a gente que a gente te manda o link, tá bom? Quem chegou agora não perdeu, gente, aqui na rede ninguém perde nada, você só tem a ganhar e a gente ganha todos os dias também estando junto a vocês porque o que a gente recebe de conteúdo aqui é muito legal, a rede é de fato uma rede, esse nome, gente, ele não é sem propósito, o que a gente faz aqui? Todas as atividades que estão no feed fui eu que fiz? Foi a equipe da rede que fez? Não, essas atividades são feitas por vocês, professores de todo o Brasil e até do exterior que desenvolvem ótimas práticas em sala de aula, mandam para a gente as fotos, mandam para a gente os vídeos e a gente publica aqui. A nossa equipe também faz uma pesquisa para identificar boas práticas na educação infantil e ensino fundamental, então tem muita coisa que a gente publica que é fruto da pesquisa que a nossa equipe faz, mas a maioria é que a gente recebe de vocês, então se você faz parte da rede pedagógica que nunca mandou nada para a gente, está na hora de mandar, você pode selecionar as suas melhores produções em sala de aula e mandar para a gente publicar aqui e quando você mandar nós vamos te dar os créditos, a gente vai pular o seu nome, vai te marcar na publicação, tá bom? Então separe aí o que você já fez de melhor, de mais bonito, de mais inovador em sala de aula, manda para a gente porque a gente quer compartilhar aqui na rede pedagógica, esse é o espírito da rede, viu? Acho que eu já respondi todos vocês, alguns comentários aqui tem dúvidas parecidas que eu já respondi também, que bom que vocês gostaram desse mini curso de Instagram que a gente fez hoje, né? Porque realmente quando a gente está chegando numa rede social nova, é difícil da gente entender como funciona, eu passei muito apuro aprendendo a mexer no Instagram e agora acho que eu já sei o suficiente para ensinar alguma coisa, né? Ah, olha só, a Simone gostou tanto das aulas da professora Débora que assiste todos os dias, hoje eu também assisti vários vídeos da professora. Um alô para as Eduardas da cidade de Guaraçu, Pernambuco, é isso? Eduardas? É mais de uma Eduarda? É isso, Josi? Fala para a gente. Pronto, pronto. O pessoal está indicando na escola, no grupo de WhatsApp, isso mesmo. Você não tem um grupo de WhatsApp com o pessoal que você trabalha na sua escola? Manda o link da semana lá que eu tenho certeza que vocês vão se divertir fazendo junto esse curso. Tanto de idiomas como a primeira semana que passou como a segunda semana que acontece em maio, tá? Manda os links lá, fala para o pessoal que é gratuito, todo mundo pode se inscrever, e fazendo juntas é legal porque vocês vão poder discutir entre vocês o assunto, né? Juntos, aliás, porque tem os rapazes também, vocês vão poder compartilhar entre vocês o assunto da aula, o que vocês forem fazer em sala de aula, tá bom? Então, pode chamar o pessoal sim. As vagas são ilimitadas, ok? Sempre são. no entanto, eu recomendo que você faça a sua inscrição o quanto antes, porque se o número de inscritos ficar muito grande e a gente vê que a quantidade de pessoas pode prejudicar quem já se inscreveu, aí nós vamos encerrar as inscrições para garantir que todo mundo que está inscrito consiga fazer o curso, combinado? Quem errou o CPF é só mandar um e-mail lá no suporte que o pessoal vai alterar no cadastro, tá bom? Quem está chegando agora na live, a gente já conversou um tempão, então eu vou te pedir para que você assista essa live desde o começo, assim que ela foi encerrada, porque ela vai ficar gravada aqui nos stories, tá bom? Beijo, Karina! Obrigada! Pessoal aqui da Paraíba, Peruíbe, Oi, Arlete! Arlete, gente, Arlete ganhou mil reais em cursos, porque quando a gente faz esses eventos aqui na Rede Pedagógica, a gente faz muitos sorteios também, vocês adoram sorteio, né? Eu também adoro fazer sorteio, e a Arlete foi uma das sorteadas na primeira semana na Rede Pedagógica, ganhou mil reais em cursos online, tá matriculada em vários cursos lá na plataforma, né, Arlete? Arlete, eu sei que você está com muito curso para fazer, mas não deixa de se inscrever na semana de idiomas e na segunda semana na Rede Pedagógica, hein? Estou chegando aqui no final dos comentários, todo mundo quer ganhar um alô, né? Oi, Kika! Um alô para Paulo Afonso, Bahia! Teve gente aqui que fez, junto com os colegas de escola, o curso, que bom, Simone! Gostei de saber, o pessoal está aqui agradecendo também. Gente, e esse tipo de iniciativa aqui na Rede Pedagógica não é só porque vocês estão em isolamento social, não, viu? A gente sempre vai ter esse tipo de programação por aqui. É claro que agora veio a calhar, né, porque o pessoal está em casa, e eu sei que em casa vocês também trabalham bastante, tem que cuidar das crianças, da casa, às vezes do companheiro, companheira, mas a gente sempre vai ter esse tipo de programação aqui, mesmo quando vocês voltarem ao trabalho. Então, quando voltar ao trabalho não esqueça da gente, continue aqui com a gente na Rede Pedagógica, viu? Obrigada, Leila! Um abraço também para Coruripe de Alagoas, que nome legal, Coruripe! Pessoal do Rio de Janeiro, a Andréia, gente, a Andréia tirou uma foto linda com o certificado dela, Andréia, A39, Andréia, não foi isso, Andréia? Eu estou querendo publicar a sua foto aqui no feed, você me autoriza? Ela tirou, gente, ela imprimiu o certificado, tirou uma foto com ele e publicou no Instagram dela, eu adorei, estou querendo publicar aqui no feed da Rede Pedagógica para que todos vocês vejam. Oi, Ana, Adriana, tia Jéssica, Aninha, de Araripina, que nomes legais, né, gente, dos municípios brasileiros, Araripina, pessoal de Santa Catarina, a Jaque, a primeira vez aqui com a gente, Jaque, volta, viu, porque a gente tem muita coisa boa, a Jaque do Ceará também, a Carla do DF, muita gente, muita gente. Pessoal, muito obrigada pela participação nessa live. A gente já vai encerrar essa nossa conversa, se você está chegando agora, você pode assistir essa live gravada, ela vai ficar disponível por 24 horas, se você tem alguma dúvida, é só mandar um aviãozinho, uma mensagem para a gente, outra coisa aqui do Instagram, que às vezes as pessoas não sabem, o aviãozinho é uma mensagem privada, então quando você manda, é só a gente que vê, não é como um comentário que fica público lá nos posts, então, manda um aviãozinho para a gente, gente, isso é tão escolar, né, você mandar um aviãozinho com um recado, é tão escolar isso, né, nunca tinha pensado, então, manda um aviãozinho para a gente com o seu recado que a gente te responde, tá bom? Jaqueline, de Betim, legal, Jaqueline, eu conheço o Betim, eu sou de contagem, contagem fica perto de Betim, fica ao lado, né? Malu, Kika, muito obrigada a vocês, ok? Continuem com a gente aqui na rede pedagógica, nós já somos mais de 500 mil, nós comemoramos 500 mil seguidores na quarta, e hoje, quando eu olhei, nós já éramos 503 mil, a rede pedagógica não para de crescer, e não é para menos, vocês são incríveis, e a gente quer, realmente quer mantê-los aqui conosco, e agregar cada vez mais pessoas que também tem esse propósito de transformar o mundo por meio da educação, a rede pedagógica, gente, é a maior rede de educadores da América Latina, e isso só é possível porque cada um de vocês participa aqui com a gente. muito obrigada a todos que já se inscreveram, a gente vai se ver a partir de domingo, a semana inteira, e talvez amanhã a gente volte também aqui numa live para falar sobre a semana, quem sabe dar algum spoilerzinho sobre os convidados, né? e já estamos preparando sorteios também, não deixa de participar, já pensou se você participa e ganha, por exemplo, um curso completo de inglês, um curso completo de espanhol, olha só, já estou dando spoiler aqui, hein? Já pensou? Você participa gratuitamente e ganha um curso para aprender a falar inglês, espanhol, francês, alemão, chique, né? Demais, estou esperando vocês, combinado? Um abraço pessoal, boa noite para todos, fiquem com Deus, não deixem de ver também aí as publicações que estão no feed, a nossa equipe fez ótimas publicações aí no feed, quero que vocês possam apreciar, se você gostar, deixa lá o seu coraçãozinho e o seu comentário, combinado? Tchau pessoal, até a próxima!